Saudações homeopáticas a todos! É uma felicidade para mim estar continuando aqui essa aula, tá? Essa aula de homeopatia, fico muito feliz. Bom, se você não sabe o que está acontecendo aqui, eu não vou te contar. Vai na primeira aula, essa é a oitava de 10 aulas, essa é a oitava de 10. Você tem que assistir a primeira aula, principalmente a primeira aula, depois volta aqui. O ideal seria assistir todas. Aula 1, 2, 3, 4, 5 e depois você vir para essa, tá? Mas hoje aqui, nessa oitava aula, eu vou falar um pouco de repertorização homeopática. Não vou dar uma aula de repertorização homeopática como deve para você clinicar, tá? Porque para isso é um módulo grande, inclusive tem um módulo grande no meu curso de homeopatia clássica integrativa que você pode estar aí tendo acesso a ele com o link, o link abaixo aqui na descrição do vídeo, tá? Tem também aí todos os meus contatos. Pessoal, sobre a repertorização homeopática. Na homeopatia, isso eu estou falando do sistema de Hahnemann, tá? Homeopatia clássica lá, mais próximo de Hahnemann. Clássico por quê? Porque é aquilo mais próximo de Hahnemann, né? Não tem música clássica? Música clássica é aquelas primeiras ideias que se teve ali de música, né? Obviamente, em outras culturas teve outras ideias, né? Mas a nossa cultura de Ocidente é uma das primeiras. Não foi a primeira. A música sempre surgiu no ser humano. Mas surgiu no ser humano aquela necessidade de fazer aquele barulho, aquela música. Mas a ideia clássica é essa, né? Rock clássico é aquele primeiro rock que surgiu, né? Que os foram influenciados pela música clássica. O rock surgiu da música clássica, né? Então, o rock clássico é aquele primeiro tipo de rock que existiu. Depois existiu o rock pop e aí por diante. O rock metaleiro e aí por diante são várias derivações. Então, o clássico é literatura clássica. Aquelas primeiras literaturas que surgiram daquele tema ali, né? Vamos rodar um exemplo. Filosofia clássica é aquela primeira filosofia que existiu na Grécia Antiga, né? Essa é a filosofia clássica. E nós temos aí, trabalhando então aí com a ideia de clássico, né? Na homeopatia agora quanto à repertorização. Por que eu estou batendo muito nessa tecla? Porque esse estilo é o estilo que Samuel Hanema propôs. Tem alguma coisa errada com outros estilos? Não, não tem. Foi amadurecendo ao longo do tempo. Cada um foi tendo a sua interpretação. Cada um foi tendo a sua ideia. Vendo as melhores formas de repertorizar, de fazer essa anamnese, né? É uma repertorização. Bom, como eu falei para você, a repertorização clássica, a repertorização homeopática, são aulas e aulas, eu falando aqui para você, né? Então, nós não vamos... Tem, inclusive, um curso gratuito, agora que eu estou lembrando. Eu ministro um curso gratuito de repertorização nesse canal. Vai ser importante eu falar para você. Eu falo da maneira clássica, com muita riqueza, né? Nesse curso gratuito. Eu falo dessa maneira que você deve fazer essa repertorização clássica. Eu ensino você também a fazer essa repertorização através de dois principais repertórios digitais que existem no Brasil. Sim, existem repertórios digitais, né? São aplicativos que você pode baixar, comprar o aplicativo e ir colocando lá os sinais e os sintomas do seu paciente. E o próprio aplicativo, ele vai te falar. Olha, tem essa homeopatia que ela foi eleita como simílimo. Olha, você pode olhar uma dessas três, uma dessas cinco aqui, que vai ser. E são realmente muito bons. Nunca trabalhei. Como que eu sei que é muito bom? Porque quem trabalha com esses repertórios digitais, ele tem esse sucesso, né? Agora, por que eu nunca trabalhei? Porque o meu jeito, o meu jeito, ele é o clássico ali mesmo, né? É um dos primeiros ali que surgiu ali com o Samuel Hahnemann. E para mim é o arroz com feijão. E eu gosto disso, eu gosto da simplicidade, né? Eu gosto assim das coisas simples, as coisas simples resolvem mais. E o auge, o nível máximo da sofisticação é a simplicidade, tá? Então, nós temos dois repertórios homeopáticos digitais principais aí no Brasil. Existem vários outros no Brasil e fora do Brasil, né? O Vitoucas, ele tem o repertório homeopático dele, muito bom também. Bom, os principais dois aí do Brasil é do Instituto Arqueiro. Tem lá uma aula só como utilizar o aplicativo lá do Instituto Arqueiro, né? O software, o software. Temos também ali do Dr. Fávila. Dr. Fávila tem um software muito bom chamado Sciore. Muita gente usa esse Sciore. Muitos homeopatas usam esse Sciore. Ele é muito bom. Ele é um repertório de homeopatia, florais e de acupuntura também. Ele é muito bom. Muito bom mesmo. Bom, pessoal. O jeito clássico de fazer essa repertório de homeopática, ela é simples. Mas você tem que entender muito, 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 muito bem de matéria médica homeopática, tá? Baseando, então, nos princípios de Haneman, eu vou citar um dos parágrafos que você tem que fazer a repertorização. Um dos. Existem vários parágrafos aí no Organon, A Arte de Curar, que é esse livro aqui. Esse aqui é uma das traduções que tem. Aqui tem tudo sobre a homeopatia que Samuel Haneman deixou, tá? Samuel Haneman colocou isso aqui como o livro onde está escrito toda a doutrina homeopática, tá? Então, não existem homeopatas, seja de qual área que for, que não estude isso aqui. É fácil estudar isso aqui? Não, não é. É dificílimo. Muito difícil. Eu deveria fazer um curso só de Organon, né? Mas, se bem que, confesso que nem eu sei exatamente tudo que tem aí, né? Já estudei, já li várias vezes, já participei de vários grupos de estudo. Nós reunimos toda quarta-feira. Nós estudava de duas horas, uma hora, duas horas. Mas, realmente, é difícil, tá? É difícil interpretar. Então, nesse livro aqui, nós temos um parágrafo, o parágrafo 153. É um dos vários parágrafos que ele ensina você a repertorizar. Como que você vai repertorizar? A intenção da repertorização é você procurar o simílimo, né? Ele fala assim, o homeopata, ele deve puxar do cliente, ele deve ter a informação do paciente, cliente, como que é que se chame, os sinais raros, estranhos e peculiares. E ele deve excluir, ele deve excluir todos os sintomas comuns. O que é um sintoma comum? Sintoma comum, um exemplo, é a febre. Então, na homeopatia, a febre em si não quer dizer nada. Ah, doutor, estou com febre. O que é que eu tomo? Não sei. Na homeopatia, não tem, tá? Porque na homeopatia não tem medicamentos para a doença. A homeopatia não trata a doença. A homeopatia trata o doente. Como que esse doente está reagindo àquela febre? Como se dá aquela febre naquele doente específico? Ah, ele tem febre com delírio. A febre, ela piora anoitecer. A febre deixa ele com... Soa bastante. Não, é uma febre seca. Não, é uma febre que deixa ele... A metade do rosto pálido e outra metade parece que fica corado, bem coradinho. Gente, existe isso, tá? Existe isso. Isso são os sinais raros, estranhos, peculiar. Toda febre deixa a metade do rosto da pessoa... A metade corada e outra metade rubro, vermelha? Não. Então, isso é um sintoma raro, né? É um sintoma também estranho e é um sintoma também peculiar. É muito peculiar, né? A pessoa que tem febre que dá delírio. Isso é estranho, né? Não dá em toda pessoa. É peculiar ali, né? Dá em várias pessoas. Chega um nível de febre que ela começa a ter alucinação, né? Mas é raro. Não é toda pessoa que tem isso, tá? Não é tão comum. É peculiar. É peculiar. Então, é assim que funciona. Bom, pessoal. Se eu for falar de repertorização aqui, realmente eu vou precisar de muitas aulas, né? Então, eu estou dando a ideia para você de o que é uma repertorização, tá? Eu não quero te deixar aqui com essas aulas um expert, um especialista em repertorização. Como eu falei para você, eu tenho cursos gratuitos nesse canal sobre repertorização. E eu também tenho um curso de homeopatia que está aqui na descrição do vídeo. Vai lá. Dá uma olhadinha. Clica lá e dá uma olhadinha. Vê a minha proposta para você, tá? De elevar você de um homeopata comum para um homeopata que tem sucesso, tá bom? É um método muito simples que estuda homeopatia. Esse método, para até terapeutas que usam esse método, ele ganha mais e atende mais do que muitos médicos. Tá bom? Mas tem que seguir o método, né? E eu ensino esse método tranquilamente no curso, tá? Sucesso a todos e até a próxima aula!